Didi D.N. é especial, eu dou pra ele qualquer ano Didi D.N. é especial, eu dou pra ele qualquer ano Didi D.N. toca aqui ela Didi D.N. toca, toca aqui ela Hoje o mundo é outro e os menores já tão putão E as meninas rebolando até o chão O DJ é brabo e tá pronto pra soltar O que geral já tá querendo escutar O que geral já tá querendo escutar Solta a putaria nessa porra Eu Didi D.N. nessa porra Solta a putaria nessa porra Se toque a putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca Toma, pica na xereca Toma, pica na xereca Fui no baile e não me apaixonei O D.N. te liberei Vai libera, vai libera, libera O DJ D.N. te liberei O DJ D.N. e o cozinha xereca T.N. te liberei Oia, bom dia Tudo bem com você? Como vem? Hoje eu quero te ver Brota mais tarde Vou ficar te esperando Não demora Pô, não tô aguentando A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria A noite toda e clareia o dia A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria A noite toda e clareia o dia Hoje acordei com a vontade tão grande De vir só botando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande De vir só botando, botando em você Mulher vem foder, vem foder Mulher vem foder, vem foder Oia, o mulher O cabelinho chama E a menina adora O cabelinho chama E a menina adora Eu vou botando, botando, botando Eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando, botando Eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando, botando Eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Quando elas vêem o DJ DNA A xereca picha, pode lançar na mão Aí que elas pira, foi como a do palhão Ela se agita que maravilha Mas que delícia Quando elas vêem o DJ DNA A xereca picha, foi como a do palhão Aí que elas pira, foi como a do palhão Ela se agita, que maravilha Mas que delícia A nossa tropa, vara novinha Que isso, que maravilha Mas que delícia Aqui no baile, vara novinha Deixa esse teu rancor de lado E vem aqui me dar um beijo Mata meu desejo Que só você faz do jeito que eu gosto Dá uma sentada forte daquele teu jeito Eu sei que tá chateada comigo devido Umas conversas que rolou recentemente Se vejo uma foto de sacanagem Já começa a imaginar bem que podia ser a gente Que a gente poderia estar transando agora Mas você não colabora Mas você não colabora Você devia estar sentando nessa hora Mas você não colabora Mas você não colabora Que a gente poderia estar transando agora Mas você não colabora Mas você não colabora Você devia estar sentando nessa hora Mas você não colabora Mas você não pula Posimenta, posimenta, posimenta Posimenta, posimenta, posimenta Posimenta, se ele é pra virar Posimenta, posimenta, posimenta Tu diz que quem gosta de rua é índio, me liga que eu falo pra tudo Tu gosta de rumo e chota Tu gosta de rumo e chota Tu gosta de rumo e chota TN comi 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 chota DJDN, Tome J, Tome J, Tome J MT de Santinha, pra nós que é safado DJDN, pra sua visão, que te comeu, antei de quatro Na casa e construção, que tem aqui do lado Olha o seu joelho, como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequenciado DJDN, que te comeu de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequenciado DJDN, que te comeu de quatro Na pateiga de base, subindo um balão Ela planteando o zap, querendo atenção Mas o DN, foda, ele tá te enganando Enquanto o balão subir, a tua amiga ia mamando Ela armama o DN, ela armama o Guaruz Ela se empurra gostoso e ela fica pirada Na fogueta piranha, e depois é rala pra casa Na tropa só tem droga, ela tá se envolvendo Eu tô em barulhos, o DN tá te comendo Aqui em campos, o DN tá te comendo Tão, 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 a partir de agora esse baile fica picando Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Vai passar, passar, sarrando no DN, malvadão Vai passar, passar, sarrando no DN, malvadão Vai passar, 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 sarrando no DN, malvadão Mas vai ser sacando no DNA, malvadão Passa, caralho, porra! Passa, caralho, porra! Passa, caralho, passa, caralho, porra! 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 Passa, DNA de Guarulhos Passa, caralho, porra! 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 Ela é de cabela, já no cabelo dela Se fica de cutela, toma de caramela Quando eu fico de quatro e tô emburrado da piroca Quando eu fico de quatro e tô emburrado da piroca É pirunela, é pirunela, é pirunela É pirunela, é pirunela, é pirunela É pirunela, é pirunela É pirunela, é pirunela Veni, vem comer minha sota, safa, 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 juí Senta na piroca torta, trama-te-a-é que se joga O D.N. não para, o D.N. não para O D.N. não para, o D.N. não para O baile de campos pra sentar e rebolar Eu fiquei descontrolada com os bolos de AK D.N. vem me sarra D.N. vem me sarra D.N. vem me sarra D.N. vem me sarra Hoje ela quer dançar, ela quer transar Veio aqui só pra dar, falou que quer sentar na pica Vai sentando, vai descendo, vai na pica Vai seduzindo, vai em cima da pica Fica desse jeito que assim me excita O Brotoque não vai falar Tudo é mole pros amigos, ele não vai perdoar Feia nós só bota pra mamar Feia nós só bota pra mamar Tudo é mole pros amigos, nós te bota pra escovar Tudo é mole pros amigos, ele não vai perdoar Vai fininha, cadê de barulho Aí mano só teu fã De parcanso, eu já passei Cê vai falar quem de você As pihança me fala, bela As pihança não Vai fininha, cadê boca no pau Vai fininha, cadê boca no pau Esse é o pico tá ligado? Vai fininha, cadê soca no pau Vai fininha, cadê soca no pau É só ficar ligado Vem a nós só bota pra mamar Vem a nós só bota pra mamar Tipo deu mole pros amigos Tipo deu mole pros amigos Ele não vai te doar Vem a nós só bota pra mamar Vem a nós só bota pra mamar Tipo deu mole pros amigos Pode colocar pra escovar Tipo deu mole pros amigos Ele não vai te doar Iiii, 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 iiii Tira a mamar aqui Iiii, 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 iiii Vou lançar daqui Iiii, 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 iiii Dá pra pra mim Seu passei Iiii, 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 iiii Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não, rebolo, me deixou de padrão Rebolo, me deixou de pau Ai, 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 ai Ah, o regolo me deixou de pau durão Veteiranha, sua safada Boca bunda, rebolando até o chão Tô saú, me deixou de pau durão Tô saú, me deixou de pau Ai, 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 ai Ah, o regolo me deixou de pau durão Tô saú, me deixou de pau durão Vou lançar, sou daqui que sou daqui é de bandido Vou lançar, sou daqui que sou daqui é de bandido Vou lançar, sou daqui que essa daqui, caralho, é de bandido Fura lata na mão, deixa vim, tô pesadão, caralho Olha o meu cordão, combina com a beca da John John Tô de lança na mão, já puxei, tô embasadão Fudeu, a mulher falou que hoje eu tô pique chefão De DDN tá afim, de engravida pro Tiane Hoje eu tô afim, de engravida pro Tiane Se vir pra Guaros tem que sentar pros traficantes Se vir pra Guaros tem que sentar pros traficantes Se vir pra Guaros tem que sentar pros traficantes Se vir pra Guaros tem que sentar pros traficantes Eu vou sentar na pica desse menino Sendo bem gostoso pra você eu desço rindo Vou sentar na pica desse menino Sendo bem gostoso pra você eu desço rindo Que eu tô rindo, eu vou rindo De Jesus rindo na pica desse menino Que eu tô rindo, eu vou rindo De Jesus rindo na pica desse menino Sempanas, 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 sem Sampa no 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 s Eu boto de quatro, me chamo no gel Eu me recordei da nossa transa Você dizendo que me ama E eu pra não decepcionar Falando no seu ouvido, várias besteiras pra agradar Eu adoro quando você senta Tu fudendo me desconcentra E hoje tu pode se preparar Porque eu tô galo, dá um doidinho pra te penetrar Então foda mulher, puxa uma da vara Eu sei bem que você curte dar uma sentada Pra de frente tu toma já, pra de costa tu toma já Pra de quatro, tu toma já, sem reclamar tu toma a vara Pra de frente tu toma já, pra de costa tu toma a vara Pra de quatro, tu toma já, sem reclamar tu toma a vara Pra de frente tu toma já, pra de quatro, tu toma a vara Você reclama, tu toma, eu me recordei da nossa transa Você dizendo que me ama, e eu vou decepcionar Quando o seu ouvido dispara as minhas cenas pra agradar Eu adoro quando você senta, tudo dentro me desconsenta E hoje você pode se preparar, e eu tô pra lutar, doidinho pra se entrar Então foda mulher, hoje maravara, eu sei bem que você, curte dá uma sentada Lá de frente tu toma jato, lá de costa tu toma jato Lá de frente tu toma jato, sem reclama, tu toma vaga Lá de frente tu toma jato, lá de costa tu toma jato Lá de parte tu toma jato, sem reclama, tu toma vaga Lá de frente tu toma jato, sem reclama, tu toma vaga Tenta, senta, senta na piroca, vem mostrar pra mim o poder da sua chota Senta, senta, senta na piroca, vem mostrar pra mim o poder da sua chota Daí nem me usa, eu também só te uso, folha se é isso mesmo Caralho, pago com o xereca de mesmo Caralho, pago com o xereca de mesmo Trabalho com o que eu gosto, e isso é perfeito Caralho, pago com o xereca de mesmo Pago e recebo, é piroca na minha chota Fico mal lotado, e invisto na minha loja Tudo é uma troca, e tudo tem seu preço E L, pago com o xereca de mesmo E L de Guaruj, pago com o xereca de mesmo Ai mano, pra aproveitar com o xereca, vou mandar um beijão pra ela Um beijão de afeta Vou mandar um beijo pra ela, que me fortalece a fera Sempre em Guaruj, me empresta a base dela Sempre aqui em campo, me empresta a base dela Beijo tia Vera, beijo tia Vera Sempre em fortalece a base, meu com o xereca Beijo tia Vera, beijo tia Vera Sempre em fortalece a base, meu com o xereca O DJ DN que já tá ligado nela O DJ DN que já tá ligado nela Beijo tia Vera, beijo tia Vera Sempre em fortalece a base, meu com o xereca Vai liberar, vai liberar, liberar pro DJ DN e o Cozinha Xereta Vai liberar, vai liberar, liberar pro DJ DN e o Cozinha Xereta É o espé de calcinha sabendo como ano tá na condição Então avista o DN com a cintura de trovão Mas avista o DN com a cintura de trovão Então avista o DN com a cintura de trovão A navinha perde a linha quando ela vê o bonde Ela só quer um cintura ignorante Vem pra favela pra dar pra traficante Ainda chama as amiguinha pra conhecer o nosso bonde Ela é sinistra e gosta de causar Ela é perigosa e não pode ter um AK Vai sarrando o negócio que vem russando o AK Vai esfregando na meiota Devagarinho a piranha, ML que vai te currar Vai sarrando o negócio que vem russando o AK Vai esfregando na meiota Devagarinho a piranha, ML que vai te currar Tive de rolê aqui no baile Tava tu e mais um amigã também Embrasada vocês sempre dançam Rebolando também O baile tá regado, tá tudo liberado Brota no baile de favela que nós vai te deixar bem Eu já tô embrasado, fubei meu baseado Tem uma novinha pra base que hoje eu quero funder Vem pro baile de favela eu sei E você que tá doida pra tentar Dê de deirei, chegou sua vez Vem nessa bicicleta, tô só claro Vem pro baile de favela eu sei E você que tá doida pra tentar Dê deirei, chegou sua vez Vem nessa bicicleta, tô só claro Tive de rolê aqui no baile Tava tu e mais um amigã também Embrasada vocês sempre dançam Rebolando também O baile tá regado, tá tudo liberado Brota no baile de favela que nós vai te deixar bem Eu já tô embrasado, fubei meu baseado Tem uma novinha pra base que hoje eu quero funder Vem pro baile de favela eu sei E você que tá doida pra tentar Dê de deirei, chegou sua vez Vem nessa bicicleta, tô só claro Vem pro baile de favela eu sei E você que tá doida pra tentar Dê deirei, chegou sua vez Vem nessa bicicleta, tô só claro Dê deirei, chegou sua vez A CIDADE NO BRASIL